Você vai acompanhar a história de um ex-traficante que hoje sente na pele o que sofria os seus clientes. Sabe por quê? Porque ele hoje é noiado. E no ápice da loucura, provocada pela droga, ele acabou tentando arrombar a casa da então companheira. Vai ter ele a par, com carinho, só que claro, sem a doença da companheira. A mesma ligou para a polícia e como se não bastasse, ele ainda contou com a ajuda de um outro comparsa. Um parceiro que outrora era seu cliente. Os dois acabaram rodando, dois noias. E a gente acompanha, você acompanha agora os detalhes do Mais Topzera, porque quem conta a história é o garotinho da praia. O play é do pombinho, branquinho, Rafaelzinho. Lá vai. Nas lentes do Rota, porque a realidade da selva de pedra... Jojão, tá assim, ó. Conta aí, garotinho da praia. Muito bem, Marcos. Olha aqui, mais um flagrante nosso do Rota do Dia. Falar aqui com o Sargento Genilson. Sargento, o acusado que tá aqui, ele é acusado de arrombamento em uma casa, onde lá mora a ex-companheira, ela não quer mais e quando a casa está vazia, ele se aproveita pra tentar roubar os objetos. É mais ou menos assim? É, na realidade é um indivíduo já conhecido do mundo do crime, é o Carlin, da Campo Maior. Já tem passagem aí por tráfico, responde aí por tentativa de homicídio. E aí ele se drogou, começou a se noiar, a esposa não quer mais, a sogra não quer mais. Aí quando ele sai da residência, ele vai lá e entra na residência, arrebenta no intuito de buscar alguma coisa de valor pra poder vender e trocar por droga. Então quer dizer que o Carlinho é conhecido lá da Nova Brasília, tentativa de homicídio, roubos, drogas também. Carlinho é um indivíduo bastante perigoso lá na região. Então lá, infelizmente ele terminou provando o próprio remédio, que ele vendia droga e agora ele está usando, né? E agora ele está na situação diferente. A vítima até que não quis falar com a gente, a gente respeita, mas ela disse que não aguenta mais. Aí o Perú se denunciou, ela mesmo denunciou pra vocês, pra polícia? É, a vítima aí é a sogra dele, que um tempo atrás não tinha esse tipo de problema, agora está tendo com ele, né? Aí a polícia foi acionada, nós fomos até o local lá, verificamos a situação lá do arrombamento e ela identificou os dois como sendo os autores. A gente fez a detenção dos mesmos, ele está bastante desesperado, balbuciando algumas palavras aí. E aí por conta disso foi algemado e nós vamos conduzir até o delegado pra que ele tome as devidas providências. Podia filmar, tá dizendo aí, né? Você tem que se defender, Carlinho, aí. Não, não fui nada, só fui viciado de droga, meu senhor. Você é viciado mesmo? Sou viciado de droga, fui quebrar o cadeado, fui entrar pra dormir, saquetar, fui comprar outro, cheguei de boa, viatura e voltei. Não tem? Porque se fosse com maldade, não tinha vontade, não tem? Mas foi sem maldade, fui passar quieta na droga. Realmente você confia? Admite que é usuário de droga? Sou usuário de droga, não, só quebrar o cadeado, fui comprar outro. Estou casado com a dona da casa, não estão mais juntos? Estou mais juntos, estou usando droga, estou usando droga sempre um dia, mas não é agressão nenhuma, só droga, não estava usando. Está certo, e você estava ajudando ele? Estou nada a falar não, senhor. Estou preso alguma vez? Já, só de menor. Você é menor de idade agora? Estou não, estou de maior, tenho 18 anos. E antes foi preso por filho? Ah, 5,7, roubo de moto. E agora? Rapaz, eu estou sendo preso por causa de um cadeado, parece, senhor. Olha só a situação do Carlinho. Já foi preso em tentativa de homicídio, tráfico de drogas, roubo. Tem outro ali que já foi preso quando era menor, até por roubo também de motocicletas. E agora chega nessa situação, bastante drogado. Vai se apresentar aqui a central de flagrantes e ficar à disposição da justiça. Infelizmente, é a realidade da selva de pedra e a polícia militar fazendo o seu papel e um bom trabalho. Eu volto com você aí nos estúdios do Rota do Dia.